Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira, nós vamos corrigir os exercícios que ficaram aí pendentes. São exercícios que falam sobre sujeito, tipo de sujeito e núcleo do sujeito, tudo bem? Se você por algum motivo não conseguiu fazer, para agora esse vídeo, vai lá, senta lá na mesa da cozinha, ou no sofá, ou no seu quarto, e vai terminar de fazer exercício, senhorita, rapaz, por favor, porque isso vai ser muito importante. É o exercício que ajuda que a gente veja quais são as nossas dificuldades, e o exercício também vai direcionar a nossa aula. Tá legal? Então, por favor, não esquece de fazer o exercício. Tá legal? Tá legal? Vamos lá. Questão 1. Transforme o sujeito simples em sujeito composto. Relembrando, então, sujeito simples só tem um núcleo, só tem uma palavra importante. Sujeito composto tem duas ou mais palavras importantes. O que o exercício está pedindo para fazer? Está pedindo para transformar o sujeito que só tem uma palavra importante, em um sujeito que tenha duas ou mais palavras importantes. De que jeito você vai ter que fazer isso? Usando a palavra entre parênteses. E fazendo as adaptações necessárias na frase. Vamos lá. Letra A. Se você, por algum motivo, não tiver feito o exercício porque não entendeu o que era para ser feito, você pode também fazer o seguinte. Assiste aqui a correção da letra A, que eu vou fazer agora. Depois disso, pausa o vídeo, tenta fazer as outras e aí vai corrigindo. Tá bom? Você, com a videoaula, tem uma vantagem em relação à aula ao vivo. Tá? E vocês têm que tirar proveito dessa vantagem. Vocês podem... Vocês só não vão me ver, né? Talvez seja até uma coisa melhor, né? Não vê minha cara. Mas vão poder escutar a minha explicação. Tá bom? E se não entenderem, aí podem também entrar em contato comigo lá pelos meios que eu tenho dito. Plataforma, WhatsApp ou YouTube. Letra A. A mãe estava eufórica. Palavra entre parênteses é filhos. Como é que fica isso, então? A mãe e os filhos. Por que eu fiz isso? Porque eu coloquei a palavra filhos dentro do sujeito, para esse sujeito virar composto. O verbo estava, ele tem que ir para o plural. Por quê? Porque o sujeito, ele concorda com o verbo. Se sujeitar no plural, o verbo tem que estar no plural. Tá bom? Então, a mãe e o filho estavam, com M, estavam, eufóricos, com S. Por quê? Porque tudo foi para o plural. Perceberam? Então, a mãe e o filho e os filhos estavam eufóricos. Se você é o caso daqueles que não tinha entendido o que era para ser feito e agora entendeu, pausa o vídeo e vai lá fazer. Letra B. O terreno é nosso. Casa e terreno agora. A casa e o terreno são nossos. Percebeu? Incluí a palavra casa no sujeito, transformei toda a frase para o plural. Letra C. A jabuticabeira está carregada de frutos. Como é que vai ficar? A jabuticabeira e o abacateiro estão carregados de frutos. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, em relação à ordem que aparece, tanto faz ser a mãe e os filhos, ou os filhos e a mãe, o terreno e a casa, ou a casa e o terreno, não é só ir adaptando, tá bom? Letra D. O jasmin perfuma o ar. Como é que fica a resposta? O jasmin e o cravo perfumam o ar. Número 2. Sublinhe o sujeito. Identifique os núcleos. Depois diga se o sujeito é simples ou composto. Muito bem. O sujeito da letra A. A batucada continuou, madrugada fora. Identifique o verbo. Pergunte o quem? A resposta que o verbo der será o sujeito. O que sobrar será o predicado. A palavra mais importante do sujeito, chamarei de núcleo. Vamos lá. Quem continuou, madrugada fora? A batucada. Sujeito. Qual é a palavra mais importante do sujeito? A ou batucada? Batucada. Batucada é o núcleo do sujeito. Quantos núcleos tem? Um só. Então o sujeito é simples. Letra B. Animada orquestra volta de novo à cidade. Verbo. Volta. Quem volta de novo à cidade? Animada orquestra. Qual é a principal palavra desse sujeito? Orquestra. Só tem no núcleo sujeito simples. Se alguém tiver tido dúvida nessa, a palavra animada não pode ser núcleo porque é um adjetivo. Geralmente ou quase sempre o núcleo vai ser um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Letra C. Patrões e empregados continuam as negociações. Quem continua as negociações? Patrões e empregados. Aí eu tenho dois núcleos. A palavra patrões e a palavra empregados. Então eu tenho um sujeito composto. Letra D. Deixou rápido o palco o engraçado palhaço. Quem deixou rápido o palco? O engraçado palhaço. Então o engraçado palhaço é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Palhaço. Sujeito simples. Gente, essa frase está na ordem indireta. Ou seja, está em uma ordem meio anormal para nós. Primeiro vem o predicado, depois o sujeito. A ordem normal, a ordem indireta que nós mais utilizamos é aquela que apresenta. Primeiro o sujeito, depois o predicado. Letra D. Deixou rápido o palco. Oh, já foi, né? Letra E. Era para ver se vocês estavam atentos. Letra E. Greves e passeatas são formas de luta dos estudantes. Quem são formas de luta dos estudantes? Greves e passeatas. Greves e passeatas, sujeito composto. Letra F. O longo desabafo trouxe-lhe a paz. Quem trouxe-lhe a paz? O longo desabafo. O longo desabafo é o sujeito. A palavra mais importante desse sujeito é desabafo. Por isso, esse sujeito é um sujeito simples. Letra G. A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso. Quem analisaram o caso? A psicóloga, o professor e a diretora. Sujeito composto. Porque tem mais de um lucro. Ok? Qualquer dúvida, eu quero lembrar. Posta, por favor, lá para mim, para que eu possa tirar a sua dúvida. Está bom? Questão 3. Classifica o sujeito das orações abaixo em oculto ou indeterminado. Vamos lá. Letra A. Quebraram a vidraça de Dona Maria. Quem quebraram a vidraça? Poderiam ser eles, poderiam ser elas, todos. Então, esse sujeito é indeterminado. Porque eu não sei quem quebrou. Na letra B. Vou ao cinema na sessão das 10. Quem vou? Eu. Então, esse eu é um sujeito oculto. Gente, sempre que eu conseguir determinar com apenas um pronome, ou seja, o eu, o tu, o nós, ou o vós, esse sujeito vai ser oculto. Sempre que eu conseguir determinar com ele, eles, ou ela, elas, vai ser um sujeito indeterminado. Ou seja, uma grande parte dos casos de sujeito indeterminado se dão na terceira pessoa do singular ou do plural. Ok? Letra C. Amanhã viajaremos, vencido. Quem viajaremos? Nós. Percebeu? Não é a terceira pessoa nem do singular nem do plural. É sujeito oculto. D. Roubaram o meu talão de cheques. Quem roubaram? Eles, elas. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Andam pichando os muros lá de casa. Quem andam pichando? Eles, elas. Sujeito indeterminado. Cumprirei a promessa. Quem cumprirei a promessa? Eu. Sujeito oculto. Dizem que a gracinha vai casar. Quem dizem? Eles, elas. Sujeito indeterminado. Tudo bem, gente? Com isso, eu terminei de corrigir os exercícios que ficaram da última aula. Ok? E agora, nós vamos fazer juntos. Ou você vai pausar agora o vídeo e fazer a questão 4. E depois vai continuar o vídeo para corrigir. Tudo bem? Você escolhe o melhor jeito para você estudar nessa videoaula, a partir de agora. Questão 4. Lembrando, essa questão não está na pochila. Essa questão está na lista, no material que eu enviei para vocês na segunda-feira. Numere de acordo com o seguinte código. E aí tem os tipos de sujeito. Vou viajar hoje. Eu vou viajar hoje. Sujeito oculto. Número 3. Faz muitos anos que ele partiu. O melhor fazer, indicando o tempo, do que o pessoal. Então, a oração está sem sujeito. Número 5. A chuva impediu-lhe a saída. Quem impediu-lhe a saída? A chuva. Sujeito simples. Porque só tem um núcleo, que é a palavra chuva. Estão aí fora, o repórter e o fotógrafo. Quem estão aí fora? O repórter e o fotógrafo. Sujeito composto. Porque tem dois núcleos. Repórter e fotógrafo. Assaltaram a loja da esquina. Quem assaltaram? Eles. Elas. Sujeito indeterminado. Não sei quem é. Existe um sujeito, mas eu não sei quem foi. Precisamos de bons médicos. Quem precisamos? Nós. Sujeito oculto. Número 3. Há bons filmes em exibição. Verbo haver, no sentido de existir. Sujeito inexistente. Que aí está escrito como oração sem sujeito. Número 5. Aquele mecânico está procurando emprego. Quem está procurando emprego? Aquele mecânico. Sujeito simples. Porque só tem um núcleo. Mecânico. A velhinha e o fiscal fizeram um acordo. Quem fizeram um acordo? A velhinha e o fiscal. Sujeito composto. Tomaram a bicicleta do garoto. Quem tomaram a bicicleta? Eles. Elas. Sujeito indeterminado. Número 4. Ventou muito ontem à noite. Quem ventou? Você já ventou alguma vez? Você perguntou lá para sua mãe, vovó, tio, tia, pai, primo. Se alguém já ventou? Então, ventar é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Verbos que exprimem fenômeno da natureza são verbos impessoais. Verbos impessoais. Tem oração sem sujeito. Número 5. Pessoal, com isso, nós corrigimos hoje, daquela lista de exercícios, a questão 1, a questão 2, a questão 3. E nós, na aula de hoje, fizemos juntos a questão 4. Todas essas questões trabalharam o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito. E os cinco tipos de sujeito. Sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo. Sujeito composto, que é aquele que tem dois ou mais núcleos. Sujeito oculto, que é aquele que existe, não está escrito, mas eu consigo identificar. O sujeito indeterminado, que é aquele que existe, mas eu não consigo identificar. Geralmente está na terceira pessoa. E a oração sem sujeito, que é quando não tem sujeito, eu tenho verbos impessoais. Tudo bem? Agora, nós vamos estudar o predicado. E aí, vamos lá. Tipos de predicado. Gente, quando eu identifico o sujeito, por exemplo, as crianças ficaram alegres. Quem ficaram alegres? As crianças, sujeito. O que sobra? Ficaram alegres. O que sobra, eu vou chamar de predicado. Nós já vimos isso. Só que agora nós vamos dar um nome para cada tipo de predicado. Na apostila, existem três tipos. Mas nós não vamos estudar esses três tipos. O terceiro tipo vai ser estudado somente no nono ano. Aqui no oitavo ano, nós vamos estudar o predicado verbal e o nominal. Só dois tipos. No nono ano, ano que vem, vocês poderão estudar um outro tipo de predicado, que é a junção dos dois. Por que a gente não vai estudar esse ano, gente? Porque se não é muita matéria, e essa matéria específica pode confundir vocês. Então eu preciso que vocês primeiro entendam bem o que é o predicado verbal, o que é o predicado nominal, para depois estudarem o outro terceiro tipo. Vamos lá. Eu sei que pode ser que a aula de hoje fique um pouquinho mais longa, então você pode dar uma pausa, beber uma água, um nescau, comer um pão de queijo, um pão com manteiga, um pão com queijo, não sei, e lavar o rosto, ir ao banheiro, beber água e voltar. Tá bom? Finge que é uma hora do intervalo aí. E se você parou e voltou, vamos lá. Tipos de predicado. Primeiro tipo é o predicado verbal. O predicado verbal é aquele em que o núcleo é um verbo. Ou seja, a coisa mais importante é um verbo. Um verbo de ação ou um verbo de fenômeno da natureza. Exemplos. Ana comeu muito chocolate. Verbo comer. Verbo que exprime a ação. Quem comeu muito chocolate? Ana. Sujeito, predicado. Comeu muito chocolate. Tipo de predicado. Predicado verbal. As árvores balançam durante a ventania. Quem balançam durante a ventania? As árvores. Sujeito. Que sobrou, a gente chama de predicado. Balançam durante a ventania. Tipo de predicado. Predicado verbal. Porque balançar é o verbo de ação. Meu irmão gosta de português e de literatura. Quem gosta de português e de literatura? Meu irmão. Sujeito. Tudo que sobrar eu vou chamar de predicado. Gosta de português e de literatura. Gosta. Verbo significativo. Verbo de ação. Predicado verbal. Ok? Existe também o predicado que eu vou chamar de predicado nominal. Que é aquele que o núcleo... Não é um verbo. É um nome. É uma característica. Exemplo. Laura é bonita. Quem é bonita? Laura. Sujeito. O que sobrou é o predicado. É bonita. Agora, concorda comigo que bonita é uma característica da Laura? Então, quando no predicado eu tenho uma característica do sujeito, o verbo não é a coisa mais importante do predicado. O que é a coisa mais importante do predicado é a característica do sujeito, que eu vou dar um nome especial para ela daqui a pouco. Quando um predicado tem o nome, a característica como coisa mais importante, o predicado vai se chamar predicado nominal. Segunda frase. Estou doente. Quem estou doente? Eu. Sujeito oculto. Estou doente. Predicado. Qual é esse tipo de predicado? Predicado nominal. Por quê? Porque existe aí uma característica que é o doente. Característica do eu, que não está escrito... Opa, teve um barulhinho. Que não está escrito aí. Próxima frase. Minha amiga está assustada. Quem está assustada? Minha amiga. Minha amiga é sujeito. Sujeito simples. Núcleo amiga. Predicado. Está assustada. Está assustada é um predicado que tem uma característica como coisa mais importante. Por isso que é um predicado nominal. Predicado nominal. Ok, gente? No predicado nominal, o termo que caracteriza, que qualifica o sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito. Então, exemplos aí. O aluno está saudoso, ou seja, sente saudade, né? O aluno está saudoso, saudoso é a característica do aluno. Saudoso é um predicativo do sujeito. Está saudoso é o predicado nominal. Minha mãe ficou feliz com minhas notas. E aí? Suas mães ficaram felizes? Espero que sim. Todo mundo com nota boa, ou quase boa, ou muito boa. Tomara. Verbo ficar. Feliz é a característica da mãe. A característica do sujeito que se encontra no predicado, vou chamar de predicativo. Gente, no predicado nominal, sempre, sempre eu vou ter um predicativo do sujeito. Tudo bem? Muito bem. E agora nós chegamos ao momento dos nossos exercícios, que, se eu não me engano, é o de número 5, que é para identificar e classificar o sujeito e o predicado das orações. Gente, vamos parar por aqui hoje, que eu sei que já foi muita coisa, mas como nós temos dois encontros, eu quero aproveitar o máximo desses encontros para também adiantar aí essa listinha de exercícios. Qual vai ser a sua tarefa para a próxima aula? A sua próxima aula é só segunda-feira. A aula de português, né? Amanhã tem aula de produção textual. Por sinal, quero lembrar a vocês que quinta-feira tem aula, tá bom? Produção de texto. Por favor, assista a minha aula de produção de texto. Vocês estão assistindo a aula de português, mas não estão assistindo a aula de produção textual. Vamos lá, hein? Tá bom? Eu tenho quase certeza que nós vamos estar aí ao vivo. Mas vamos aguardar aí. Bem, exercício que você precisa fazer, então, para casa, para a próxima aula número 5. A letra A, B, C e D. Você vai identificar o sujeito, o tipo de sujeito, o predicado e o tipo de predicado. Ou seja, você vai fazer tudo aquilo que você aprendeu nas aulas passadas até agora. Tudo bem? Dúvidas? Postem na plataforma. Foi um prazer e inenarrável revê-los. Até a próxima aula. Tchau.